Oi, e aí? Radar está no ar, ao vivo na televisão pelo canal 7 e no site tve.com.br para a vida digital em tudo que é plataforma. Hoje a gente tem aquele combo bacana de entrevista direto da Feira do Livro, reportagem, dica de cinema e aqui com a gente no Tapete Azul, som da roca-rola. Dale! Uma dama da noite me dizia que a noite é uma criança e que cala. Nós somos pequenos E o bom filho retorna aos braços E o bom filho retorna aos braços Dama da noite não estava errada Ensinando segredos da madrugada Dama da noite Enquilhamos com a verdade Ensinando os segredos Dama da noite Não estava errada Ensinando os segredos Estava cuidada Dama da noite Não estava errada Ensinando os segredos Valeu aí, que daqui a pouquinho a gente fala e ouve mais o livro, o pequeno manual da reportagem em quadrinhos, o jornalista e quadrinista Augusto Paim que fez tese de doutorado na Alemanha sobre o tema vai ser lançado esse sábado com a sessão de autógrafos falei com ele, peraí Com exemplos práticos em texto e ilustrações e em diálogo com referências da cena brasileira e mundial do jornalismo em quadrinhos, o livro mostra as etapas criativas da produção de uma HQ reportagem Sou jornalista, então meu olhar sobre o uso dos quadrinhos por jornalismo é um olhar de jornalista e eu me interesso especialmente pelo formato da reportagem que é um formato que no jornalismo a gente conhece que envolve profundidade, envolve ir pra rua, entrevistar pessoas Então eu estudei de que forma a linguagem dos quadrinhos pode ser útil pra esse formato da reportagem mas a ideia, assim, de uma pensando de uma maneira mais ampla se for pensar em jornalismo em quadrinhos e não em reportagem em quadrinhos seria possível fazer notícias em quadrinhos entrevistas em quadrinhos como o Pablito Aguiara que faz uma ideia de rascunho de apresentar um formato que já tem muita gente fazendo mas que ainda não tem um trabalho de organização tipo o que é, como se faz uma reportagem em quadrinhos quais são os elementos fundamentais No pequeno manual da reportagem em quadrinhos o autor Augusto Paim compartilha os bastidores de suas próprias experiências Cada gênero do jornalismo vai envolver uma utilização diferente da linguagem dos quadrinhos No caso da reportagem, por exemplo eu acho que os quadrinhos são muito úteis pra retratar histórias, por exemplo que tem a ver com memória ou histórias que tem a ver com clima com uma atmosfera e que essa atmosfera seja muito mais importante do que os fatos em si, sabe quando não há uma precisão de informações mas sem um clima, uma ambientação que a gente quer transmitir ou pra fatos também histórias que não existem tem testemunhos por fotografia isso é apenas relatos de como as pessoas perceberam esses acontecimentos Eu trabalho com quadrinhos há muito tempo meu trabalho de conclusão de curso em 2006, 2007 foi sobre reportagem em quadrinhos eu traduzo quadrinhos também eu organizo eventos de quadrinhos estive em Berlim agora organizando alguns eventos mas eu não desenho curiosamente a única coisa que eu não sei fazer com quadrinhos é desenhar porém eu fiz reportagem em quadrinhos com desenhos diferentes e aí quatro dessas histórias estão no livro e o Messias Gonzales segue firmão lá na Praça da Alfândega e está com um convidado especial manda ver Messias José Faleiro José Faleiro uma edição americana agora está sendo publicado lá na Gringa fala pra gente sobre essa edição o que representa pra ti como é que tu acha que vai ser a recepção por lá Olá, prazer estar aqui conversando contigo primeiro lugar, peço desculpa tomei o roco aí cara, eu nem sei como processar isso tá ligado? é foda porque imagina meu, a gente vive num país absolutamente desigual as pessoas não tem oportunidade e eu, assim como as pessoas que tem experiência social parecida com a minha mano, nem me sonharam escritor, tá ligado? nem a minha família nem meus amigos nem a sociedade sonhava com um cara como eu se tornasse escritor então não bastasse eu me tornar um escritor me tornar um escritor premiado e traduzido pra vários idiomas é coisa demais pra minha cabeça mas eu tô muito feliz tu tem uma parceria de vida e arte, né? com a escritora da Alva Maria de Oliveira Soares, né? queria que tu falasse pra gente aí um pouquinho sobre este encontro, né? a convergência também das literaturas de vocês em que ponto elas se aproximam, né? contasse um pouquinho sobre os projetos que vocês vêm desenvolvendo aí, né? essa história de vida, de amor aí a quatro mãos é, eu sempre digo que a Dalva tinha que ganhar metade dos direitos autorais em cima dos meus livros, tá ligado? porque desde que a gente começou a conviver que a gente se conheceu e se relaciona é, tudo que eu produzo parte da minha relação com ela do que a gente pensa junto e eu gosto de imaginar que o que ela tem produzido também tem a ver com a nossa troca, entendeu? então é isso a gente tem uma relação muito amorosa e muito intelectual muito de problematização da realidade da sociedade e a gente, os dois a gente pensa a literatura como como uma espécie de filosofia aplicada, né? então eu gosto de pensar que na literatura dela também assim como na minha a gente procura aplicar o modo como a gente vê o mundo o modo como a gente vê a sociedade Faleiro, tu enveredaste pelos contos, né? em Vila Sapo os Supridores é a Romance e depois um livro de crônicas mas em que mundo tu vives isso foi algo deliberado esse passeio pelos gêneros ou foi algo que aconteceu naturalmente como é que se deu? é, aconteceu naturalmente inclusive um pouco a contragosto eu gosto de todos os gêneros eu leio todos os gêneros e gosto de escrever todos os gêneros mas eu tenho preferência pra leitura e pra produção de romance a minha ideia era ser romancista desde sempre é, então por mim eu teria escrito só romance publicado só romance mas a primeira oportunidade que eu tive foi de publicar contos porque é mais acessível o livro fica mais barato eu era uma editora independente é, as crônicas também eu comecei a escrever pra descolar uma grana escrevendo pra jornal pra revista revista Parênteses aqui de Porto Alegre é, então foi meio que natural foi meio que acontecendo não foi uma escolha, né? mas a ideia é escrever romance daqui pra frente tu bateste na trave no Jabuti, né? o prêmio Jabuti com esse livro de crônicas e vai estar falando sobre esse processo de criação também numa atividade aqui na Feira do Livro o que tu pode antecipar pra gente aí? como é que foi esse processo? cara, tu diz o processo cara, foi muito foda porque eu tinha muita dificuldade de lidar com texto curto assim como eu tenho dificuldade de lidar com conto porque eu pratiquei pra escrever narrativa longa eu tinha dificuldade com conto, com a crônica então era sempre um desafio quando o professor Luiz Augusto Fischer me chamou pra escrever na revista Parênteses eu até comentei com ele cara, eu nem sei o que é uma crônica e aí foi um processo de aprendizado eu tive muito espaço pra aprender o que é crônica como se faz uma crônica foi um espaço de muito aprendizado pra mim tu vai estar autografando também os supridores aqui e participando de uma atividade bacana com o pessoal da FASE lá online uma atividade online direto aqui da Feira do Livro qual é a tua expectativa? como é a tua relação com a juventude com esses jovens e como é a relação deles que frequentam também bibliotecas lá da unidade com a tua obra? cara, a gente vive num país que a gente teve uma série de posicionamentos políticos políticas públicas historicamente falando que afastou a galera preta a galera da periferia das letras tá ligado? essa que é verdade então, tipo é muito doido como a gente é a nossa comunidade as pessoas têm experiência social parecida com a nossa se sente muito mais próximo por exemplo da música através do samba, do rap que são coisas feitas por essas pessoas e pra essas pessoas então pra mim a principal a coisa que eu acho mais legal nisso é de perceber que também a literatura nos pertence tá ligado? de ver que também isso a gente tem o direito de contar as nossas histórias através desse tipo de expressão e outra atividade que tu participas é justamente com a tua companheira aí, né? com a Dalva e também com a Dóris, né? isso, é é a literatura como direito humano vai acontecer no sábado dia 11 às 18 horas eu quero convidar todo mundo inclusive pra a roda dos banjeiros que eu vou tocar banjo lá na Saldanha quem quiser cola lá só os mano firme de braço e aí de lá eu venho pra essa mesa com a Dalva e com a Dóris e é isso queria ser músico, né? cara, inicialmente domina os instrumentos de corda vamos te convidar pra ir no radar lá fazer um som maior afaleiro também conhecer esse teu outro lado aí, velho vai ser um prazer eu sou um músico frustrado, mano sou um músico frustrado cara, sucesso aí parabéns pela tua obra aí, cara tudo de bom TVE na 69ª Feira do Livro de Porto Alegre é contigo aí no estúdio Paty grande falero falou Messias e tá rolando em algumas salas da capital 14º Festival Varilux de Cinema Francês Roda VT o evento ocorre em todo o território nacional até o dia 22 de novembro essa edição do Festival Varilux de Cinema Francês homenageia Brigitte Bardot Bibi interpretada por Júlia Nunes estreia a minissérie que leva o nome da atriz francesa e vai ser apresentada no festival em algumas sessões gratuitas principal vitrine do cinema francês no Brasil vem com um panorama diversificado junto com duas obras clássicas esse ano vão ser apresentados 19 filmes recentes da cinematografia francesa que estão fazendo trajetória em festivais e tem mais até o dia 9 de dezembro também passam filmes em 91 salas nas 5 regiões do país e no streaming do Festival de Cinema Italiano no Brasil confere o evento é gratuito e está levando a programação de filmes diversos para mais de 60 cidades no país serão 16 comédias clássicas italianas em retrospectiva além de títulos inéditos incluindo 5 longas que participaram da disputa desse ano para ser o representante da Itália no Oscar de Melhor Filme Internacional a ideia é incentivar a cultura italiana no Brasil no estado o evento ocorre nas cidades de Porto Alegre Antônio Prado, Caxias do Sul, Erechim, Farropilha, Flores da Cunha, Passo Fundo e Santa Maria o Festival de Cinema Italiano no Brasil foi fundado pela Câmara do Comércio Italiano de São Paulo Itaucan e conta com a colaboração e patrocínio da Embaixada da Itália todos os 32 longas metragens dessa edição estarão disponíveis online através do site e acho que hoje em dia Eu sei A manchão não resolvida Abrem as feridas Que vai segrar meu coração Eu sei A manchão não resolvida Abrem as feridas Que vai segrar meu coração Não acreditei Desde o que sobrou pra mim Às onze horas da manhã Do lado da cama vacia Do espelho que me combatou Vai, vai Foi bom Mas de me equipar de Vai, vai Sou lá Nos vemos por aí Nos vemos por aí Eu sei A paixão não resolvida Abrem as feridas Que vai segrar meu coração Não Acreditei Agora estou sozinho Olhando pras paredes Coração despedaçado Olhando esse espelho Na minha frente Que diz Bye, vai Foi bom Mas de mim que partiu Bye, vai Sou o nome Nos vemos por aí E aí É Que vai segrar meu coração E aí Eu sei Acreditei Agora estou sozinho Olhando pras paredes Coração despedaçado Vendo esse espelho na minha frente Vai, vai, foi bom Mas tive que partir Vai, vai, so long Nos vemos por aí Nos vemos por aí Nos vemos por aí Aí então Garotada do Rockahola Bem-vindos ao Radar Obrigado, boa tarde a todos Boa tarde Prazer é nosso Bacana Então, e essa trajetória longa aí Muitas lembranças, muitas memórias Muitas formações Muita galera passou por aqui A gente já partiu, deixou saudade Ensinou bastante, cooperou bastante com a banda Se sintam homenageados aqui com a gente E é um prazer estar aqui hoje Sim, tá bem, como é que é Apresenta-se essa formação do Power Trio aqui pra gente Então, tá Na bateria temos o Regis Presser No baixo eu tenho o meu compadre Marcelo Rambo Da formação original da banda E eu, o Kid O Jason Leal Também aí, junto com a banda Formando essa Fazendo essa função toda De sexteto pra quinteto e pra trio Tá bem Bom, e nesse tempo aí Como é que é o desafio De se manter atuante Autêntico, relevante Esse monte de coisa que a gente tem que fazer Quando tá no corre Cara, é legal É demais Porque a gente nunca encarou Aquele lance de tocar em bares de noite Blanda Cobra A gente sempre Tentou ir pro lado assim do autoral Então a gente em 2006 lançamos Muito custo o primeiro CD naquela época Depois ao longo do tempo a gente foi participando Alguns festivais, aí tudo Depois tivemos participações em três coletâneas Ao longo desse tempo aí Ano passado, ano retrasado A gente lançou o segundo daí Também tudo inédita E agora Com essa questão de CD aí Que não tem mais nada Então a gente tá lançando músicas ao bolso No YouTube Então a desse ano a gente lançou Agora há pouco tempo Faz uns três meses A gente lançou A próxima música que a gente vai tocar Fica perto de mim Gravado lá Num local bem legal de São Léo Na independência Uma rata, um bilhar Isso aí Mas todo mundo começa pelo menos Tocando os covers Mas vocês fazem também Na festa A galera gosta Mas a gente muda tudo E dá a própria leitura Sim Mas fica tudo diferente Daquilo que Quem escuta Só vai perceber quando a voz entra Mas é importante Porque daí a pessoa encontra uma familiaridade Tem que ouvir a marca da banda Mas a gente vê mais graça no alterar canções E fazer com a roupagem da banda Tá, então tá certo E assim Como é que vocês modificaram Se modificaram de alguma forma As abordagens dos temas das letras Ou a própria vertente do rock Que vocês escolhem aí Na verdade a gente é calcado em cima de uma personagem Que é a Angélica Ela vai ser até o próximo tema Do próximo clipe da banda Tudo o que rola Nas letras Tudo tem o foco Essa personagem Que ela acompanha a banda E assim As próximas músicas Estão relacionadas a ela Só que não tem ainda Uma sequência bem definida Para a gente fazer uma trilogia Ou até uma sequência musical A gente vai colocando músicas no meio Ali no final Até chegar no final trágico dela Vamos falar aí da agenda Da roca rola Dia 24 Na confraria do Rock em São Léo Dia 25 Na taberna do Bárbaro Pub Em Novo Hamburgo É isso Isso aí Tá bem Voltem sempre Então sempre que puderem E quiserem Tranquilo Sucesso, gurias E o Radar está chegando ao fim Tu pode conferir tudo de novo Na playlist do Radar No YouTube da TV E na reprise hoje às 11 Mais uma da roca rola Tchau, beijo Te cuido e até Tchau, beijo 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 Tchau Tchau, beijo Tchau 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 Tchau